A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou montar um bocado esta coisa talvez sei lá em que posição vamos lá ver esta peça deixa-me pôr já um bocadinho deste lado porque isto tem que ficar virado ao contrário e portanto coloco-o já aqui Ora bem, isto vai entrar assim que a porta fecha para aquele lado ali Ok e agora tenho que colocar este pequeno trinco que é o que faz abrir abrir este trinco quando quando se roda a chave do lado de fora na parte final depois de abrir a lingueta vai abrir o trinco e isto é feito aplicando força aqui nesta ponta e portanto ele vai fazer isto Ora bem agora é só sujar o interior com massa consistente e já não deve haver problema com a água aqui dentro não sei que massa é esta isto me vende-se assim nestas embalagens vende-se assim nestas embalagens vende-se assim nestas embalagens e vende-se por aí e pronto isto deve estar bem já eu não vou sujar aqui muito senão depois sujo-me enquanto coloco a fechadura e na parte final então na parte final coloco aqui então a massa consistente para evitar besuntar-me mesmo em todo ok está com boa pinta não deve precisar de de mais nada cá dentro com um pouco de sorte dura mais 10 ou 20 anos esta já aqui estava a uns 20 ora bem aqui está e agora finalmente portanto esta lingueta este pequeno é o que atua ali e eu vou fazer o mesmo aqui deste lado vou besuntar isto tudo com massa consistente e depois fecho a fechadura portanto ponho-lhe a tampa isto é a tampa aliás ok está bem besuntado isto agora isto agora vai atuar assim isto vai entrar assim e daí finalmente levar ali um pequeno parafuso só que só que só que só que só que não é só assim tenho a impressão que é aqui um truque que me estou agora a recordar e que eu tenho que encaixar exatamente primeiro deste lado tem que entrar primeiro ali e agora exatamente aí está e agora aqui neste furo leva um parafuso só que o parafuso que eu tenho aqui está muito corroído portanto eu vou ver se arranjo outro na parte final do processo quando estiver quase a colocar a fechadura na porta eu besunto também aqui com massa consistente porque esta zona vai ficar vedada vai ficar não vai ficar digamos a jeito há aqui uma coisa que eu ainda pensei de virar esta fechadura vai trabalhar uma precisão um pouco estranha mas o que faz com que isto tenha que ficar virado para dentro normalmente ficaria virado para ali eu podia dar aqui um toque com punção tirava aqui um um pequeno freio que está aqui e virava isto ao contrário mas não vale a pena mete-se o dedo e faz-se assim que ela trabalha na mesma ok não me apetece ter mais trabalho esta fase está acabada arranjei um parafuso inox para pôr ali aqui resta pintar portanto deste lado lavar pintar vou fazer isso amanhã por aqui um bocado de fita e pintar esta zona com um bocado de tinta aqui ainda vou ver onde é que ela anda deve estar por aí ela e não vai ter de pôr ali tudo bem tudo bem teu que é que ela está